Põe o lado de Preciprocita, põe o lado de Preciprocita Põe o lado de Preciprocita E aqui? Mas tem uma parte do calção Essa parte do calção era real? Não, isso é real Levantou? Espera, mas levantou? Não aguentei também, você já veio Espera, é verdade? É o pepino que eu levanto de breve? Não, eu levantei mesmo, só que pah Fiquei assim um pouco mal, olha lá Mas tu levantou já? Fiquei mal ali E o que? Eu sou homem, mas como é que? Fiquei mal, mas e pah Parou só aí mesmo, aí Não foi mais avante Esse é um dos seus vídeos mais polémicos As pessoas ficaram um pouco escandalizadas Ficaram surpresas porque tu nunca tinhas feito algo assim dentro Porque você tem aquela imagem do fofinho Queridinho, não é? Que não é indisciplinado, você traz uma indisciplina Dessa e as pessoas ficaram, what? Eu trouxe a realidade da música A música já diz isso Uma mulher que tu cometes em casa Depois timinha nos nhangutos Não te dá mesmo Uma mulher pra jogar? Timinha nos nhangutos Ok, em casa? Ok É pra não falar timinhas nos sexos Mas quando timinha, nhangutos é porque já não há relação? É que ela mesmo tá fechada as torneiras Tipo, não quero, ele zangou tudo Tchau Tchau